Opa, beleza. Expert, oito anos, corrida 919, Marco Silveira Jr., Mandevacson, Pedro Silva e Guilherme Bueno. Quem já sai por baixo, placa de número 15 é Marco Silveira Jr. Lá de, aqui de Sorocaba, os já estão lado a lado. Vamos ver a disputa acirrada nessa Copa Regional. Final pra eles aguardarem até agora. Depois de um dia, frio. E com bastante vento, vai finalizando a Copa Regional. Aqui domingo que vem vai ter Paulista, Americana. Saiu Sorocaba por baixo, Americana. Será que vai ser Sorocaba? Será que vai ser Americana? Americana permanece, já pega a distância pra assumir. Vem ali, Pedro da Silva de Americana pra vencer. Pedro da Silva, seguindo pelo Mande Silveira Jr. na terceira posição. Passa o Mandevacson. E o piloto Guilherme Bueno de Charino. Na pista agora, expor nove e dez anos. Nove e dez anos, expor de na pista. Vamos ver, será que é Luan, Sampaio, Diego Beto, Pedro, Amorim, João Machado, José Fernando, Luiz Henrique e Matheus Souza. Nove e dez anos, corrida, novecentos e vinte. Tomada de curva pra eles. Aí a primeira posição. Vem tranquilo, traz a sua bike. Vamos ver, não mudou nada. Placa de número quinze pra ele. É Diego Beto de Sorocaba, vinte pela segunda, Luan Sampaio. Já chegando em Sorocaba, na terceira, tem João Pedro Machado. Mas é o primeiro, subiu, desceu. Placa de número quinze, Diego Beto de Sorocaba. Luan Sampaio também passa a Sorocaba na terceira, na quarta, Paulinha. Quarta e quinta, Paulinha, com Pedro Amorim e José Faria. Onze e doze anos agora. Corrida novecentos e vinte e um, onze e doze anos. Paulinha americana. Paulinha já escapa, vai indo embora o pilotinho de Paulinha. É João Vitor Barracabelo, lá de Paulinha. Samuel Oliveira, de americana. Tem a terceira colocação pra Jacarinha, Lucas Pereira. Primeiro, pra Zabaic, lá de Paulinha. É João Barracabelo, Samuel Oliveira. Lucas Pereira. Também é Lucas Pereira, João Vitor Melo, Samuel Oliveira, João Facina. Leonardo Zavaglio, Matheus Pinto, Renan Sousa. Em primeiro, João Barracabelo não perde mais. Três e quatorze anos agora. Tem um, dois, quatro pilotos de Sorocaba. Quem já sai da primeira colocação, placar de número vinte e quatro, Gabriel Ribeiro de Votorantim. Quatro pilotos de Sorocaba. O Johan Celos, o Diego Almeida. O Renan Vinícius, o Daniel Oliveira. Todos de Sorocaba, Gustavo Calimã. É de Jacareí, mas em primeiro, pra Votorantim. O Calimã já assume a quarta posição pra chegar ali também. O Johan Celos, o Diego Almeida de Sorocaba. Aposto de Calda, Caimão Carlos. Jacareí, Gustavo Calimã. Em primeiro, Gabriel Ribeiro de Votorantim. Quinze, dezesseis anos agora, expert. Opa, um cavalo, pega a bike. Pega a bike e vai, pega o prejuízo. Pega a bike, vai. Faça no pedal, vai com tudo que tudo pode acontecer. Por que vem Sorocaba na primeira colocação? É o Matheus Passando, o Chorocabeiro. E vai com garra de preeminação, o piloto que bateu no gate. Esquentou, velho, subiu, desceu. Ameriqueira. Ainda não, Votorantim, ameriqueira. Sorocaba. Mandou bonito. Um ficou. Tomada de curva. Girou. Votorantim, Sorocaba, Votorantim, Sorocaba, Votorantim, Sorocaba. Votorantim, Sorocaba. Passa, Sorocaba. Que chegada espetacular. Votorantim, Sorocaba, 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 V